Dois menores, isso aqui é que é o negócio, um de 16 anos e outro de 12 anos. Antigamente um menino de 12 anos, na mijarra ou na rede, né? 16 anos e outro de 12. Esses dois meninos foram, não pode dizer que foram presos, porque foram apreendidos, né? Sabe o que eles fizeram, gente? A suspeição de matar um homem. Mataram Raimundo Pereira de Vasconcelos, um homem já de 50 anos de idade em Timão. E nós mostramos esse assassinato no final do mês passado, de, meu Deus, um menino veio com revolta nas mãos. Podia ser um lápis, um álbum, né? Uma caneta para estudar. Ou então a Bíblia para pedir a salvação. Esses menores tentaram assaltar esse rapaz. Acabaram assassinando um pai de família. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Pegaram o revólver deles aí, que eles compraram na esquina, estouraram a cabeça do cidadão. E agora a polícia foi atrás, pensava que era uma galera maior de idade. Dois moleques, velho. Dois granitos de gente. Meu Deus, Sérgio Olão. Você lembra da matéria do Sérgio Olão? Ele vai contar agora pra gente. A Polícia Civil do Maranhão, através do DHPP de Timão, conseguiram chegar aos autores do crime que aconteceu no bairro Parque Aliança. O senhor Raimundo Pereira teve a vida ceifada por dois menores, o que chama atenção à idade. Um de 12 anos e outro de 16 anos. Quando a gente colheu a oitiva de um dos adolescentes, foi informado que o mais velho, de 16, teria tentado tomar o celular da vítima. E nessa tentativa de tomar o celular da vítima, acabou efetuando o disparo contra o senhor Raimundo. Uma reação? Segundo o menor, sim. Mas a testemunha que estava presente no local, disse que não houve nenhum tipo de reação, sequer anúncio de assalto. O de 12 anos é totalmente desconhecido aqui da polícia. Já o mais velho, ele já tem passagem nos cocais, que é a internação para adolescente. Já foi apreendido por tráfico, e tem pouco tempo isso. Raimundo Pereira Vasconcelos foi morto no dia 23 de julho com o disparo de arma de fogo na cabeça. O crime aconteceu na rua 14, no momento em que ele saía de bicicleta de uma negociação de trabalho. Ele tinha ido na casa de uma pessoa para contratar, para tratar de um serviço que ele iria fazer, de pedreiro, junto com essa pessoa. Era ainda cedo da noite. A princípio, a gente tratou o caso como homicídio, mas no aprofundado das investigações, foi verificado que foi uma tentativa de assalto, foi um assalto frustrado. Na verdade, se trata de um latrocínio. E a gente já encaminhou o procedimento para a delegacia do adolescente em frator, porque quando é identificado os menores, o procedimento não fica conosco. E aí será encaminhado para o juiz da infância e da juventude daqui de Timão. É de cortar o coração, rapaz. Você diz, não é culpa dos pais, é culpa do governo, é culpa da sociedade. Não, gente, por favor. Nós temos um erro muito grande, muito grave aí. É que não há mais regra desse país. A lei, a escritura, a literatura, ela é muito, muito conivente com o crime. Olha, os Estados Unidos, a gente quer ser americano, né? Aqui tudo é online. Ah, eu estou comendo, como é, cachorro quente? O que é que chama? Hot dog. A gente quer ser americano em tudo. Mas o americano tem uma lei lá pesada. Moleque matou o outro, vai para a cadeia. Sabia? Pode não matar no negócio de pena de morte, não, porque é perigoso. Mas matou o outro lá, pode ser um juiz. Aqui no Brasil, se um juiz é ladrão, porque tem juiz ladrão, tem a maioria dos juízes, são gente boa. Mas tem juiz bandido que vende sentença. Tem policial corrupto que não honra a farda e acaba entrando no mundo do crime, como lá no Rio de Janeiro tem os milicianos, né? Então, e isso é o seguinte. Vai ali, vai aqui, vai acolá. Ah, não, aposenta o juiz bandido. É, deixa ali uns dias. É por isso que dá errado. Aí um menino vai dar isso aí de 12 anos, pega um revólver, compra numa metalúrgica, um revólver é daquele, calça bala, mata um pai de família. Junto com outro moleque de 16 anos. E aí, não, eu não sou contra os direitos humanos. Eu acho que direitos humanos é uma coisa interessante. Quando você protege a sociedade, quando você diz, olha, você vai poder andar tranquilo que esse menino aí, ele vai ser levado para um local para não importunar mais ninguém. Porque não acontece nada com ele. Ele matou um, ele vai gostar. Mata outro, mata outro e mata outro. O problema é esse. A lei brasileira é vergonhosa. Quem é que faz a lei brasileira? Hoje, nós temos a maior corja de bandidos fazendo leis em Brasília. E você votou neles. Você votou neles na eleição passada. Porque quem decide a lei é o povo. A lei é feita lá em Brasília. Naquele gabinete daquele bandido que usa paletó e gravata e você bate palma para eles. Esse é o problema. Nós não temos... A justiça existe. A justiça é ótima. A justiça resolve as coisas. Condena. O problema é que é lento demais e tem brecha demais. Um bom advogado salva... O cara matou o papo, o advogado salva ele. Se for um bom advogado. O advogado está errado, está não. Não tem brecha. Não tem um buraco para meter a mão, ele vai lá e faz. Esse é o problema. Esse é o problema.